Olá, bem-vindo ao canal Dicas do Hermano. Toda semana, além dos vídeos motivacionais, eu sempre trago uma dublagem exclusiva para você aqui no canal. E o vídeo que eu escolhi para fazer esta dublagem é do ator Dwayne Johnson. Ele conta um pouco do período em que esteve em depressão e do momento em que conseguiu superar tudo isso. Espero que goste. Na dublagem de hoje, eu trago para você Dwayne Johnson. Quando eu tinha 23 anos, eu fui cortado da CFL e também não fui contratado pela NFL. Então, voltei a morar com meus pais em um pequeno apartamento. Trabalhos, sonhos, projetos, tudo frustrado. E é difícil ouvir alguém dizer você não está bom o suficiente, por favor, volte para casa. E aos 23 anos, eu pensei que a minha vida tinha acabado. Então, caí numa profunda depressão e me lembro que naquele momento o meu único desejo fazer uma faxina. Então, eu peguei alguns produtos de limpeza e um pano e trabalhei por dias até ficar tudo limpo, todas as paredes, tudo limpíssimo. Aquilo era a única coisa que eu tinha realmente controle. E eu descobri, quando estive em depressão, uma coisa muito importante a saber é que você nunca está sozinho. Você não será o primeiro a passar por isso e também não será o último. Mas parece que às vezes, às vezes isso acontece. Você se sente como se estivesse sozinho, sozinho no mundo. Você e a sua bolha. E, sabe, eu queria ter tido alguém. Alguém naquela época. Alguém. Alguém que tocasse no meu ombro e falasse E aí, está tudo bem. Vai ficar tudo bem. Eu queria saber disso antes. Alguém que me lembrasse disso. Se apegue à fundamental qualidade da fé. Tenha fé. Do outro lado da dor, tem algo bom. Após cerca de um mês e meio Naquele pequeno apartamento, só limpando Eu recebi uma ligação Do treinador que me cortou Do Calgary Stumpeters. Ele disse Eu sei que te cortamos Mas te queremos de volta. Então, eu disse Muito obrigado, treinador. Eu vou pensar no assunto. Então, desliguei meu telefone E o meu pai O meu pai perguntou E aí, você vai? Não, acho que não. Não vou mais, não. Eu terminei com isso. Eu não quero mais isso. Meu pai disse O quê? Eu disse Meu instinto disse pra parar E ele disse O que você vai fazer? Então, respirei fundo E disse Eu quero entrar num negócio. Que negócio? Ele disse Um negócio de wrestling. Ele disse Você está jogando tudo fora. Esse é o pior erro Que você vai fazer Em toda a sua vida. E eu disse Talvez eu não seja tão bom mesmo. Mas Meu coração disse Pra eu fazer exatamente isso. E Eu preciso que você Que você me treine. Ou Será que você Não quer me treinar? Meu pai disse É claro Eu te treino E esse acabou sendo Um dos maiores capítulos De toda a minha vida. E eu venci Eu sei que você pode vencer. Acredite Tenha fé. E aí O que achou do vídeo? Deixe aqui abaixo Nos comentários A sua opinião. Se você ainda não é inscrito No canal Inscreva-se E ative o sininho Pra receber as notificações. E se você quiser Que eu faça mais dublagens Como esta Deixe aqui abaixo Nos comentários O link do vídeo Que você quer que eu duble E eu farei o possível Pra trazer esse conteúdo Em primeira mão Pra você Aqui no canal Dicas do Hermano E se você gostou Deste vídeo Deixe aí o seu like Compartilhe esse vídeo Com seus amigos E como sempre Nos vemos Nos próximos vídeos Até lá Tchau Tchau Tchau